Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Seleção Brasileira estreia esta tarde na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia. Tite quer se despedir com a conquista do Hexa Campeonato. Via mão cedia até domingo o Sul Special Cup de Beach Tênis. Torneio vai reunir alguns dos melhores atletas do mundo. E ainda uma entrevista sobre a última etapa do Campeonato Gaúcho de Orientação que será disputada este final de semana em São Pedro do Sul. Muito bem, bom dia! Vamos abrir o programa de hoje, desta quinta-feira, 24 de novembro, o dia de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Em busca do Hexa Campeonato, o Brasil encara a Sérvia. A partir das quatro horas da tarde, no Estádio Nacional de Lusail. A equipe que vai entrar em campo ainda é mistério, mas o técnico Tite dá indícios de iniciar a partida com uma formação mais ofensiva, com Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinícius Júnior e Richarlison do meio para frente. A busca pelo Hexa Campeonato será o último capítulo da era Tite na Seleção Brasileira. O técnico que reconstruiu a equipe a partir de 2016 deixará a Canarinho logo após a disputa do Mundial. A trajetória até o Hexa terá pela frente dois adversários já conhecidos nesta primeira fase. Pelo Grupo G, o Brasil enfrenta a Suíça na próxima segunda-feira e depois vai encarar a seleção de Camarões no dia 2. Caso avance para as oitavas de final, o adversário sairá do grupo que reúne Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. E no próximo final de semana acontece o Campeonato Gaúcho de Orientação, quarta etapa final em São Pedro do Sul, região central do estado. Por isso agora, aqui no TVA Esportes, vamos conversar com Giovanni Dornelis, presidente da Federação Gaúcha de Orientação, que está em Boa Vista, do outro lado do Brasil. Falar um pouquinho conosco aqui. Bom dia, boa tarde, bom dia. Giovanni, obrigado mais uma vez nos atender aqui no TVA Esportes, falar um pouquinho mais sobre essa modalidade orientação. E em Boa Vista, o que você está fazendo aí, difundindo um pouco mais da modalidade orientação? Bom dia, Marcelo, bom dia aos telespectadores da TVA, mais uma vez. É prazer enorme estar aqui, obrigado pela oportunidade. E a gente não para, né? Nós temos um amor muito grande pela corrida de orientação. Fizemos um trabalho, junto com toda a equipe de clubes, diretores de clubes, diretoria da Federação Gaúcha, fizemos um trabalho para realizarmos o Campeonato Gaúcho de Orientação. Esse ano, esse final de semana, teremos a última etapa. E a oportunidade nos trouxe a Manaus para a última etapa também do Campeonato Manauara de Orientação. E essa semana e mais, semana que vem, estamos em Boa Vista também para difundir a corrida de orientação. Nesse lugar aqui que é muito bonito. Recomendo a todos que tiverem a oportunidade de reconhecer Boa Vista. E retorna tempo ainda para São Pedro do Sul? Não, infelizmente eu não retorno. A nossa última etapa teve que ser adiada e então não casou com as datas da minha viagem. Infelizmente eu não poderei estar na última etapa do Campeonato Gaúcho, mas a Federação Gaúcha vai estar bem representada. Maravilha, maravilha. Bom, falar um pouquinho justamente sobre essa etapa final do Campeonato Gaúcho. Como é que está a questão da organização, questão de equipes, delegações? Fala um pouquinho para a gente desse serviço que está acontecendo lá em São Pedro do Sul. Nós tivemos o Campeonato Gaúcho com quatro etapas, essa é a última. É um campeonato que a gente trabalhou muito para organizar. Todos os clubes envolvidos na organização, cada clube organizou uma etapa. E estamos culminando aí com a organização do Natura, Clube de Orientação, organizando a última etapa. As equipes, as delegações devem chegar na sexta-tarde, sábado de manhã. E aí no sábado nós temos o Sprint, a prova da Sprint, que é aquela prova rápida, que é realizada em parques, regiões urbanas, urbanizadas. E no domingo, a final do Campeonato Florestas. Como eu falei na primeira entrevista, na outra oportunidade que a TVE nos deu, nós temos dois campeonatos discorrendo esse ano, que é o Campeonato Gaúcho de Sprint e o Campeonato Gaúcho de Floresta. Esse ano é uma inovação. Para o ano que vem, nós temos algumas modificações. O Campeonato de Sprint vai ser separado. Inclusive, já fica o convite aqui para a TVE, para o seu programa, participar com a gente do campeonato o ano que vem. Muito bem, gente. Com certeza aí vai falar bastante sobre corrida de orientação, esse esporte que não é tão falado, não é tão conversado. Eu não sei se ainda estou com o Giovanni, que está na linha comigo? Voltou, voltou. Eu tinha perdido um pouco o contato com o Giovanni, que está aí falando um pouquinho com a gente sobre esse final de semana em São Pedro do Sul, região central do Estado, que acontece então essa final do Campeonato Gaúcho de Orientação. Bom, tu tem mais ou menos assim o percurso, quantos quilômetros, algumas características desse percurso aí em São Pedro do Sul, o que os participantes vão encontrar. Está me ouvindo, Machado? Sim. As distâncias e a quantidade de pontos, elas foram divulgadas no site da FGO, no grupo da ITAP, durante a semana. Mas o percurso de orientação, ele se caracteriza pelo desnível, né? Então, quanto mais desnível num percurso de orientação, mais curto ele é. Quanto mais plano for o terreiro, mais longo será o percurso. Porque o percurso é planejado em função do tempo do melhor atleta. Muito bem. Um pouquinho mais sobre esse Campeonato, a etapa final da corrida de orientação que acontece em São Pedro do Sul, região central do Estado, nesse final de semana, 26 e 27 de novembro. Bom, a gente tem, como a gente percebeu, Neto, viajando o Brasil justamente para difundir o esporte, a modalidade de orientação e que vem crescendo, ganhando espaço, tanto que vai estar nos Jogos Mundiais Escolares Sub-15, que vão ser realizados no Rio de Janeiro, né? Eu queria que tu falasse da importância justamente e do significado desse espaço que também está crescendo da corrida de orientação. Perdi o contato com o Giovanni? É isso. Bom, a gente perdeu o contato com o Giovanni, mas lembrando, né? Tem a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Orientação, que vai acontecer, da corrida de orientação, que vai acontecer em São Pedro do Sul, no próximo final de semana, sábado e domingo, 26 e 27 de novembro, no Parque Igrejinha do Divino, abertura oficial às 14 horas. A gente retomou o contato com o Giovanni, ele está... Você está me ouvindo, Giovanni? Estou, agora estou. Eu só queria que tu finalizasse falando justamente da importância da corrida de orientação nos Jogos Mundiais Escolares Sub-15, esse espaço que está crescendo para essa modalidade do esporte. Infelizmente, cortou, eu não estou te ouvindo mais. Bom, eu peço perdão, desculpa, obrigado, Giovanni. Bom, a gente perdeu realmente o corte na nossa conexão com o Giovanni, em virtude justamente aí também da distância, né? O Giovanni que está lá em Boa Vista, do outro lado do Brasil. Mas lembrando, então, quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Orientação, São Pedro do Sul, agora sábado e domingo, dias 26 e 27 de novembro, no Parque Igrejinha do Divino, abertura oficial às 14 horas. Bom, até o próximo domingo, Viamão será a capitão internacional do Beach Tennis. Serão disputas preliminares que começam hoje e vai ter a presença aí de 17 dos 20 melhores do mundo. Em disputa, a terceira edição da Sul Special Cup, etapa gaúcha do Circuito Mundial da modalidade. Vão ser três noites e dois dias completos de confrontos em 17 quadras de areia no resort ecológico localizado a 25 quilômetros de distância de Porto Alegre. Alguns dos principais nomes mundiais do esporte vão estar em quadra, como os italianos Matias Porto, Marco Garavini e Tommaso Giovannini, os franceses Theo Irigarai e Nicola Gianotti e o russo Nikita Burmakin. Na categoria profissional, a Sul Special Cup está valendo 200 pontos no ranking internacional da ITF. a Federação Internacional de Tênis. Outros 700 atletas amadores competiram nas categorias A, B, C, D, acima de 40 e sub-14. A premiação da dupla vencedora na principal categoria é de 15 mil dólares. E aceleramos agora para o Armagedon, desafio entre listas. A quinta edição da prova foi disputada em Camboriú, Santa Catarina e teve piloto gaúcho campeão. Pilotando o Camaro Biturbo Frankstein número 115 da equipe Boss Drag Race Team. Jader Krolov foi o campeão da oitava edição do Armagedon desafio entre listas sábado passado no autódromo Ayrton Senna em Londrina, Paraná. O gaúcho de pelotas derrotou na prova final o paranaense de Cascavel Fábio Frosa. A vitória, a segunda de um piloto gaúcho somente em 2022, garantiu premiação de R$ 100 mil. A competição de arrancadas reuniu mais de 15 mil espectadores no circuito. Muito bem. Bom, a gente vai falar agora de basquete aqui no TV Esporte porque a gente vai então para as quadras do novo Basquete Brasil. O Caxias do Sul Basquete perdeu a invencibilidade dentro de casa ontem à noite. Foi batido pelo São Paulo. Chegou a terceira partida seguida sem vencer. Jogando no ginásio do SESI, o Caxias não resistiu à superioridade são paulina. O placar de 86 a 70 decretou a quarta derrota na competição e a perda dos 100% dos comandados do técnico Rodrigo Barbosa como mandantes na temporada. Agora são três jogos vencidos e um perdido. O destaque da partida foi o armador Elinho, do São Paulo, que com 18 pontos, 15 rebotes e 10 assistências, conseguiu um triplo duplo. O cestinha do jogo também foi tricolor. Miller fez 22 pontos enquanto o melhor pontuador de Caxias do Sul foi Arthur com 14. Amanhã, a equipe terá um confronto direto por um lugar nos playoffs e na Copa Super 8. Às 8 da noite, também no SESI, o Caxias encara o paulistano de São Paulo. E a Federação Gaúcha de Futebol informou que a temporada 2023 Futebol Gaúcho será aberta com a disputa da Recopa Gaúcha. Grêmio e São Luís se enfrentarão no dia 17 de janeiro na Arena do Grêmio. Já o Campeonato Estadual, o Campeonato Gauchão, começa no dia 21 de janeiro. Por falar em futebol, vale lembrar, hoje, a partir das 4 da tarde, tem a estreia da Seleção Brasileira, a Copa do Mundo de Futebol lá no Catar. A gente deseja toda a boa sorte à Seleção Brasileira. Quem sabe nos trazem esse hexa tão esperado. A partir das 4 horas da tarde, então, Brasil e Sérvia. Beleza? Bom, a gente agradece a companhia de todos aqui no TV Esportes. Voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Muito obrigado e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto